Durante o período de carnaval, um grupo de pessoas percorreu 770 quilômetros, saindo de Goiânia, com destino a Montalvânia, passando por Chapada Gaúcha e Bonito de Minas, levando alimentos para famílias carentes. Há 11 anos, o Rali da Solidariedade é realizado. Em Bonito de Minas, centenas de famílias foram atendidas com alimentos, roupas, brinquedos, material escolar e atendimento médico. O deputado estadual Zé Reis, mais uma vez, acompanhou de perto o trabalho social e gratuito oferecido à população daquele município. E de suma importância que eles, filhos da terra, nós que somos daqui, está retornando para dar um abraço nas famílias, para dar um abraço nas pessoas do nosso município, especialmente Montalvânia, Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, nós que estamos aqui no extremo norte de Minas, e trazer mais do que esperança de que a vida lá fora acontece, mais do que esperança de que é possível lutar, de que é possível vencer. Então, um Rali Solidário, que traz para cuidar das pessoas, e mais do que Rali Solidário, hoje, juntamente com os parceiros, eu como deputado, estamos trazendo um Rali também de desenvolvimento, trazendo investimentos de melhorias, inclusive na nossa tão sonhada BR-030, que estamos aportando emendas à nossa autoria, já esse ano, de uma cobrança, de um sonho do Rali, de trazer Brasília mais próximo à Montalvânia, de trazer a estrutura de saúde, a estrutura de geração de emprego mais próximo. Então, o Rali, ele reflete em vários segmentos da sociedade, em vários setores da sociedade, e isso trazendo mais do que esperança e solidariedade, mas trazendo possibilidade de uma nova região. O idealizador do Rali Solidário, Fred França, contou a história da realização do projeto. O Rali surgiu, um sonho e, ao mesmo tempo, uma necessidade. Por ter morado em uma região muito carente, então as coisas eram muito difíceis aqui. E eu mudei para Goiânia e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então, o que eu fiz? Reuni um grupo de empresários, amigos, família, e resolvi fazer um Rali diferente. Um Rali, onde a competição era ajudar o próximo. Então, nós começamos a juntar roupa, material escolar, brinquedos, cesta, então tudo para doar para essas famílias carentes de Chapada Gaúcha até chegar à Montalvânia. Então, o Rali, mais ou menos, é isso aí. Eu me realizo fazendo isso com essas pessoas, porque eu passei por tudo isso também. E não lamenta realizar a ação gratuitamente durante o Carnaval. Isso é muito importante, porque nós falamos o seguinte, o nosso é o Carnaval da Alegria. É o Carnaval onde você pode ajudar o próximo, certo? E ver tanta gente feliz, tanta criança feliz. Porque quando nós chegamos aqui, o Natal deles é isso aqui. É isso aqui que eles têm. Eles não têm Natal, não têm praticamente nada. E nós chegamos aqui e fazemos o bem para eles, né? Fazemos esse Carnaval da Alegria. Então, vamos lá.